E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Recanto Fermassari. Acabamos de chegar aqui no Recanto. Aí galera, ó, o pedreiro veio, já recolheu as ferramentas dele. E aqui, ó, o rapaz aqui, o vizinho nosso aqui do café, estava arrumando a cerca dele. O gado entrou aqui de novo, né? Fui acionado ontem pelos vizinhos nossos aqui. Falou que o gado estava aqui de novo, com um boizinho preto. Aí o pessoal tentou tirar ele aqui, o boizinho pôs todo mundo para correr. Aí eu liguei para o rapaz, o rapaz veio aqui e deu um outro talento aqui na cerca, ó. Aí acho que agora não entra mais não, ó. Agora está bem fixada. Vamos ver agora os estragos, né? Que foi feito aqui no nosso recanto. Fernandinha está ali, ó. E aí Fernandinha, solta a voz agora. Está difícil, hein? Está difícil? Já falou para eles que a gente como um novo cão de parda. Sim, pôs todo mundo para correr. Pôs todo mundo para correr aqui e se adonou do lugar. Vocês acreditam nisso? A gente vai deixar uma fotinho dele passando aqui. Meu medo, gente, olha os estragos. Estou até com medo de ver, porque ficou um dia todo aqui, eu acho. Ficou, ficou. Estou com medo. Mas vamos lá, né? Ver que aconteceu, né? Fazer o que, né, gente? Ele não teve culpa também, porque... Vamos ver. Ele andou bastante aqui, ó. Mas aqui também, ó. Plantaçãozinha aqui já... E a caixa de gordura? A caixa de gordura? Não, não, está não. Não. Ó, tem pata dele aqui, ó. Nossa, afundada. O rapaz falou que ele andou bastante aqui atrás da casa, né? Onde a gente tem uma baguncinha aqui, ó. Mas está suave, ó. Aqui tranquilo também, ó. Agora vamos dar uma olhada lá no pomar. Acho que não andou comendo as plantas, não, amor. Acho que não, né? Aqui as mandioquinhas, ó. As mandioquinhas, ó. Aí, ó. Pata de... As patonas, ó. Ó, chegou até a afundar, ó. Olha lá, ó. É, acontece, né? O bichinho não tem culpa, não. Sai pra comer, né? Então, a gente tem que ter paciência, né? Nossa! O quê? O que você está vendo que eu não estou vendo? Eu não acredito no que eu estou vendo. O que você está vendo? Eu também. Aqui também o quê? Pitanga, meu amor. Ah, pitanga. Olha aqui. Caiu. Caiu. Ai, não acredito. Ai, vou comer esse mesmo, né? É natural, é orgânico. Acho que não dá nada, não, né? Está produzindo, então? Vamos ver, Aline. O outro também está? Nossa! Me deixou até mais alegre agora. Que lindo. Já tem frutinha para os passarinhos. Não creio, hein? Olha aqui, cadê? É, aqui, ó. No meio, aqui, ó. Gente. Rapaz. Tostinha. Eu acho que aqui não é... Pé de vaca, não. O buraco que tem aqui também, ó. Meu Deus. Olha. Bem no pezinho. É. Aí, ó. Nossa, aquela está docinha. É humilde. Vê essa daí. Mas, escuta. Hum? Me venderam com pitanga preta, que ela não vai estar da mesma cor que essa. Que negócio é esse, Eduardo? Ai, ai, ai. Engragaram você? Agora que caiu minha ficha. É, caiu sua ficha. Ai, gente. Que duro, né? Você compra um... Gato por lebre. Já ouvi falar nessa frase? Ai, ai. Hã? Hum. Boa? Porque ela está mais doce. Está mais doce? Sazedinha. Mas também não está tão madura, né? Hum. Hum. Mais uma vez, Deus nos abençoou. Agradeça, viu? É, está até intacto tudo, né? Tem muita sorte, meu filho. Sorte não, né? Nunca foi sorte. Sempre é Deus. É. Amém. É, você está precisando mesmo, viu? Vou pegar mais um. Vou pegar mais outro. Vou pegar mais? Bom. Vai deixar para os passarinhos, pô. Exato. Não tem mais nada. Ai, meu Deus do céu. Ah, galera, também, ó, a gente trouxe a Letícia. A gente trouxe lá para o dono dela, né? Ela já se recuperou da cirurgia. E a gente vai deixar um trechinho aqui passando para vocês também. Olha quem vai para o sítio hoje. Olha como ela está bonita, gente, ó. Gorda, ó. Come toda a ração que sobra da jurema. Às vezes, a jurema deixa. E ela está linda. A cirurgia está quase fechadinha, né? Vamos ver se dá para mostrar. Quase fechadinha já, gente. A gente ainda nem pode ver, ó. E passar um remedinho ainda antes de levar, ó. Mas está linda a cachorra, gente. Linda mesmo, ó. Olha que gordinha, ó. Mas ela está com o hemograma tudo alterado, viu, gente? Olha que garota. Olha a peste. E vamos levar também para ele, ó. Esse saco de ração, ó. A gente comprou infantil. É infantil, amor, essa? É, é júnior. Júnior, né? A gente comprou essa ração júnior, ó. Que tem mais vitaminas. Então a gente vai levar essa, que ela está gostando muito dessa. Para ela, porque ela tem que comer bem. E a gente vai levar todos os medicamentos também, para ele continuar o tratamento lá no sítio. E a Jurema está aqui, ó. Está magrinha ainda, está comendo pouco, mas está comendo. O olho dela está bonitinho, que a gente lavou tudo com soro fisiológico. Pingamos coleirinho. Então está sendo bem tratada a Juju, né, Juju? Se Deus quiser, gente, logo ela vai melhorar. Mas ela fica assim, ó, desse jeito. Ó, gente, aqui estão os medicamentos, ó. É tudo caro, gente, ó. Ela está tomando esse comprimido aqui. Custa R$62,00, ó. Ela já está no fim, já, desse comprimido aqui. Eu não consigo tirar aqui, mas já está no fim. Aí ela está tomando esse aqui, ó. Me falaram que esse aqui é muito bom. E é mesmo, ó, R$76,00. Ó, o Eduardo tirou aqui para mim, ó. Está no fim, já. E eu compro a de pirona, para dar para ela, que às vezes ela fica com febre. E o meprasol para o estômago, né? Para ela não ficar ruim do estômago. E agora ela receitou para a Jurema. Esse aqui é da Jurema, tá? Esse aqui para o olho, ó. Então, ela receitou esse para o olho. Mas eu já apliquei uma pomadinha sete dias, que acabou e não está aqui. E já dei um antibiótico pós-cirurgia também. Que acho que é Baitril, que chama. Também não está aqui. Está tomando esse aqui. Xantinó, esse aqui é o mais barato. Esse aqui acho que é R$10,00 e pouquinho. Mas o resto, gente, é uma fortuna. E ela me deu esse aqui, ó. Médica é muito boa, viu, gente? Muito melhor. E, ó, esses aqui é o da Jurema. Aí, como deu alteração no da Letícia também. Então, a gente também comprou esse para a Letícia, ó. Também o mesmo valor. Também compramos esse, ó. Até marcamos. Ó, já estava R$76,00, né? Deixa eu ver quanto que estava aqui. É R$76,00. Não subiu, não. Mas, vocês veem, só os dois já dá quase R$200,00, né? Esse também para a Letícia. E a gente usa o Meprazol para as duas. E comprei esse aqui para a Letícia para acabar de fechar a cirurgia. Porém, ela já usou uma pomada também. E já tomou também um Baitril pós-cirurgia, que não está aqui agora. Então, é tudo isso, ó. E ainda estou dando os remédios para pequenininha, ainda lembra da Lady? Então, gente, é um medicamento muito caro. Ficou uma fortuna tudo isso aqui, ó. E graças a vocês que estão colaborando na vaquinha, que está dando para fazer esse tratamento, né? Apesar, gente, que a vaquinha já cobrou uns R$400,00 só de taxa. Cobra muita taxa. Mas está bom, né? Para fazer o tratamento já está ótimo, né? Eu vou deixar o link da vaquinha passando aqui, gente, para quem quiser ajudar. Porque a gente levou ela de novo na veterinária, vai ter que fazer novos exames. Fez, né? Novos exames. Vai ter que tomar novos remédios. E assim, a gente só quer uma ajuda, gente, na vaquinha mesmo, das bonitas, né? Até um rapaz ofereceu para dar o vidro aqui para a gente. A gente não aceitou. Eu sei que ele queria dar de bom coração, mas a gente não quer se aproveitar de ninguém. A gente sabe que ele também está começando do zero, né? Então a gente só está pedindo mesmo, gente, a questão das cachorras, porque a gente também fica com dó, né? Mas a gente sozinho não vai conseguir dar conta. Então vou deixar passando aqui embaixo, para quem quiser colaborar, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. A gente agradece de coração. Ai, meu Deus. Os bezerros, as vacas, está tudo aqui de novo, gente. Gente, que medo de elas estourarem essa cerca de novo, ó. Mas eu estou procurando aquele bezerrinho, se eu ver ele aqui, vou mostrar para vocês. Tudo aqui no meio, ó. Agora a cerca está bem reforçada, mas é arame liso, né? Já almoçamos, o Eduardo está aqui. Ele quer, porque quer fechar lá dentro, então fecha, né? Já que ele quer, fecha, né? Eu quero poupar ele, mas ele quer trabalhar, né? Fazer o quê? Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês a minha florzinha. Lembra que eu semeei, mas olha que seco que está, gente. Olha. Vou regar daqui a pouco. Esperar crescer, né? Ver se dá uma florzinha bem bonita. Olha aquele capitão que lindo. Cor de maravilha. Está lindo, né? Olha o gado. Não é virar as costas, esse gado vai entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Não resisti. Estou cortando aqui as madeirinhas, aqui o forrinho, né? Catarina está aqui me ajudando. Para a gente fechar lá dentro, sim. Falei com a Fernandinha, né? Convenci ela para a gente poder fechar lá também, ó. Aí, galera, ó. Iniciei aqui o fechamento. Pelo lado de dentro, tá? Aí, na hora que estiver pronto aqui, eu mostro para vocês. Olha, fiz um bolinho de banana. Improvisado, ó. Acho que deu uma murchadinha. Porque não tinha margarina e também não tinha leite. Aí, eu fiz com o que deu. Fim de tarde aqui já, viu? Gente, olha o danado do boi beirando a cerca, ó. Olha lá, Eduardo, isso. Tá, tá enfiando a cabeça, ó. Parou. Ele viu eu aqui, ó. É esse daí mesmo, mano? Nossa Senhora. Ele quase enfiou a cabeça. Vamos ver o jeito dele, ó. Ó. Amor, ele vai entrar? Se ferrou. Ai, não estou focando aqui para vocês. E é bravo ainda. Vai botar nós dois para correr ainda, amor. É esse daí mesmo que está aqui dentro. Ai, misericórdia. Deixa para ver se ele vai entrar. É. Ah, não sei, né, amor? O que é pior, né? Vai lá. Vamos ver se ele enfrenta você. Vai lá. Fia. Cuidado, hein, amor. Misericórdia. É só não vai virar as costas que eles vão entrar aqui, viu? Estou vendo tudo já. Ih, umas vaquinhas invocadas, ó. Tudo chifrudinha, ó. Ele ainda não deu em chifre, mas o resto... Eu duvido, sei lá, meu rei. Ah, pago senhão. Aqui, galera, ó. Agora a Fernanda, ela vai passar aqui a cauda bordalesa. Na parte onde quebrou, né, amor? Deram a dica para a gente fazer uma poda drástica. Será, gente? Me falem, se vocês que são mais experientes, se a gente cortar que isso aqui brota daqui para baixo, me deixam essa dica aí, porque agora ficou ruim de um lado só. Porque vem aqui, mostra de lateral, amor. Ó, ele vai pender para esse lado, ó. Então, mas ele está igual o outro lá, né? Aquele outro pé que a gente tem, né? Ah lá, de um lado só. Até piora aquilo, né? Então, eu aconselho, eu no meu ponto de vista, de deixar para ver o que vai dar. Às vezes ele brota, né, do lado de cá, ó. Passar essa pastinha aqui, para não entrar nada, né? Não contaminar o pé, né? Só que eu acho que não vai dar, não, porque o rasgo aqui está grande, ó. Você quer arrumar um pincelzinho, né? E esse que a gente comprou, essa outra cauda pronta aqui, gente, é diferente. Ela não solve muito. Não é igual as primeiras que a gente comprou, né, amor? Uhum. O Eduardo não achou das primeiras. Ai, está espetando meu dedo. Certo, era um pincel, mas o pincel que está ali você usou para... Para que você usou aquele pincel lá? Para pintar a casinha, lembra? Ah, então, está tudo encharcado. Ela já está com produto químico, né? Você tinha que ter posto no... Mas mesmo assim, a gente tem que comprar um pincel só para isso. É. Acho que ainda entra, ó. Só que não tem mais nada aqui, ó. Não dá por aqui, ó. Falaram de latex, mas a gente está sem tinta, pessoal. E a gente não ia comprar uma lata só para passar aqui, né? Então, eu achei mais barato comprar a cauda bordalesca. Eu paguei o quê? Acho que 12 nessa, né, amor? Uhum. A outra que a gente comprava, nós pagávamos 7. Essa aqui a gente pagou 12. Eu acho que a tinta é melhor. Todo mundo fala, mas... Como é que a gente ia comprar uma, né? Uhum. Se a gente não tivesse comprado já para pintar a casinha, né? A cabana, né? O que você acha? Ficou bom? Ficou? Agora vamos acompanhar, né? Agora... Às vezes desgalha, né? Do lado de cá, né? Para ter um equilíbrio perto. Uhum. Então, eu acho que para isso... A gente vai ter que fazer o mesmo processo, né? Uhum. Cortar no terceiro nó, mas ainda não tem o terceiro. Não tem? Não. Só que vai ficar mais alto ainda o pé, né? Vai ficar muito finão, compridão. Aí vai chegar uma hora que nós não vamos nem alcançar. Não sei. Deixe opiniões de vocês. O que vocês acham? E, galera, nossas bananinhas, ó... Está ficando bonito, ó. Ó. Aqui uns dias já dá para... Para a gente colher. Essa daqui não desenvolveu muito, não, ó. Agora essa daqui está bonita, ó. Eu acho que tem até muita banana para esse pé, viu? Sério, amor? Talvez tenha que cortar um pouco, lembra? Ah, sim. Referente às folhas, né? Isso, é. É, mas está bonito, ó. Está bem cheinho, ó. Olha a Nazamacaúba, né? Eu sempre mostro ela, porque ela é tão linda. Então, eu pretendo desfazer, cavucando ele aí, fazer o aterramento, né? É, está chovendo mesmo. É, está caindo uns pingos aqui de chuva. Ah, que chuva? Ah, é, ó. Está bem carregado, ó. Está bem... Esperada, ia tanto chegar essa chuvinha aqui, mas a gente vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora, né? Com cuidado da jurema, gente. Dar os remédios. Olha, esse outro aqui também está bonito, ó. Está bem... Bem graúdo, ó. Aí, galera, ó. Serviço finalizado. Todo fechadinho. Agora a gente não corre mais risco de ficar tomando vento de madrugada, aquele barulhão do encerado, ó. Depois a gente vai passar uma tintinha aí. Está bem rústico. Do jeito que a Fernandinha pediu. Está do seu jeito, amorzão? Eu estou do meu jeito, comendo um bolinho de banana. Bom, hein? Bom. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, porque já é 15 para 7 e a gente está indo embora para poder dar os remedinhos da jurema. Então, é isso, gente. Um super beijo. Senta o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.